O curso de ONJ, de Cozinha, tem algumas vantagens. Primeiro é um curso de um ano, mais ou menos um ano. Depois tem a vantagem de ser, de ser, de ser, de contacto no mercado de trabalho, de ser mais evidente. Porquê? Porque se no primeiro semestre, na primeira parte do curso, tem só formação aqui na escola, formação prática e teórica. Depois, numa segunda parte, tem a informação na escola e também no local de trabalho, portanto, o chamado ONJ tem no local de trabalho. Quer dizer que estarão dois dias no local de trabalho, voltam à escola e começam a ter um contacto muito rápido sobre o ambiente de trabalho. Depois tem uma terceira parte, que efetivamente tem o estágio só no local de trabalho, na aquele onde eles estiveram antes, antes daqueles dois dias por semana e que no fim de três meses tem o curso tirado. Portanto, uma das grandes vantagens é esse o contacto entre a empresa e a escola, o que facilita uma integração, o que facilita, e das coisas que temos tido a nível de colocação, depois no emprego definitivo tem sido com algum sucesso. depois, claro, não podemos curar também a hipótese, depois de terem a equivalência académica, de poder prosseguir estudos, nomeadamente em cozinha, nos cursos de nível superior, de nível 5 ou qualquer outra área dentro da restauração. Mas, volto a frisar, o mais importante é este contacto entre a escola e a empresa semanalmente. Portanto, eles começam a ter uma noção do que é o mercado de trabalho e isso depois dá-se também uma outra vontade de aprender e outra vontade de poder influir na profissão. E aí E aí E aí